Não. Ela ainda disse que nós somos super diferentes, já viste? Mas tipo, eu elegi a Noela porque a Noela estava comigo e eu via mais ela trabalhar. Ah, e não me viste na cozinha? Vite. Eu sei que tu está mentes meiras na cozinha, mas eu não estava sempre atenta ao que estávamos a fazer. Eu expliquei bem. Não comeste, não jantaste? Comi, jantei bem. Nunca jantaste? Pronto, eu tenho que esperar sempre tudo a ti. Ai, vai. Olha lá, este tem azer. Cai-te o cabelo, Bruno? É que é tipo... A Joana queima-me a cabeça e a Tinta queima-me o cabelo. Ele vai ficar assim. Tens que ir tirar. Não estou bem. Olha, mostra lá uma cena. Vira lá desse lado. Ele tinha o cabelo. Ela pintou-te aqui, foi? Dos lados. E desse lado não pintou. Vira lá a cara. E agora para ele. Já me fez mal. Já me fez mal. Já vou matá-la. Já me deu... Reparaste? O que era isto? Sandrin! Aqui. Tinha um quadrado que não tinha nada. Mas porquê? Oh Sandrin! A Sandrina? Deve estar lá bem. Agora? E ela não pintou o cabelo todo? O Sandrine, tu não me pintaste o cabelo bem, Sandrine, como estão a dizer, pintaste-me de um lado e de outro, não. Como é que isso ficou? Nenhuma não ficou, estão-me a dizer que ela pintou, aqui não pintou e aqui pintou, e vai-se notar, aqui dos lados. O quê? Estão a fazer de gatas, moça? Isso vai sair tudo, isso não vai pintar assim? Não? Não. Estava uma lambaixa de germina. Ah, mas sabes que quem não sabe da... Dama até, como é que se diz, quem não sabe, não sei o que, não opina. Não racha lenha. E já estava também. Por acaso, também. Oh, só, desculina, a minha melanina. E aí, ela... E aí, ela... E aí, ela...